E puliço, agitando no vorró, agitando no vorró Só te tratava como uma princesa O mundo inteiro tava em suas mãos Eu só queria te fazer feliz Pra alegrar também meu coração Eu que pensava te faltava nada Carro, dinheiro e uma linda maçã Eu vendi tudo pra ser uma dama De rapariga acabar com essa fã Eu te amei, te desejei mulher Te respeitei desde o cabaré E ela me traiu Me enganou com o condomínio inteiro E eu achando que era o bam, bam, bam Povo chamando eu de fazendeiro E ela me traiu Me enganou com o condomínio inteiro E eu achando que era o bam, bam, bam Povo chamando eu de fazendeiro E puliço, agitando no vorró Só te tratava como uma princesa O mundo inteiro tava em suas mãos Eu só queria te fazer feliz Pra alegrar também meu coração Eu que pensava te faltava nada Carro, dinheiro e uma linda maçã Eu fiz de tudo pra ser uma dama De rapariga acabar com essa fã Eu te amei, te desejei mulher Te respeitei desde o cabaré Mas ela me traiu Me enganou com o condomínio inteiro E eu achando que era o bam, bam, bam Povo chamando eu de fazendeiro Mas ela me traiu Me enganou com o condomínio inteiro E eu achando que era o bam, bam, bam Povo chamando eu de fazendeiro E eu achando que era o banho Obrigado.